E o sofrimento dos cristãos que vivem na Ucrânia? Veja que interessante, lá o catolicismo foi perseguido porque o comunismo não queria que o Vaticano estivesse fiéis. Então, a Ucrânia tinha o seu rito bizantino. Lá existe a igreja greco-católico-ucraniana, que está em comunhão com a Santa Sé. São católicos, apenas celebram pelo rito de São João Crisóstomo. Nenhuma coisa. 9% são cristãos, católicos, greco-ucranianos e 1% o católico apostólico romano, que é católico igual e segue o rito do Vaticano. Muitas perseguições existiram, muita dor, muita luta para sobreviver com a fé. E agora, o regime comunista, o regime que foi comunista e perseguiu, está sendo substituído pelo regime totalitarista de Moscou. A verdade é, eles querem uma influência ortodoxo-russa como a igreja controlada por Moscou, que é o sonho de todo partido totalitarista. Veja o caso da China. Na China não existe igreja católica, existe igreja chinesa, que é uma igreja controlada pelo governo, que tem os seus sacerdotes ordenados pelo governo. Coisa absurda, mas é o que existe. Sobre o martírio, as dificuldades, as dores do povo cristão na Ucrânia, convido a clicar na descrição dessa postagem, que você tem o link para o meu blog. Lá tem uma matéria muito interessante sobre isso. Até mais. Tchau.